As forças armadas, como as polícias militares, são instituições hierárquicas. E como regra geral, elas seguem o seu comandante. Não é comum você ter um tipo de insubordinação. O que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, em relação à polícia militar, vamos admitir que não houvesse grande simpatia pelo resultado das eleições. Mas, no geral, o que faltou foi comando. Porque quando há comando, funciona. No 1º de janeiro, funcionou. Claro. Portanto, faltou comando. E acho que nas forças armadas também, um comandante em chefe, que é o presidente da república, e um ministro da defesa legalista, e os comandantes das forças legalistas, e houve um pronunciamento importante do general Tomás, pouco antes de assumir, que revela um compromisso legalista.